Música Teus beijos me levam aos urubus Me levam às alturas Eles são agora os aniversariantes de hoje O Zeg está completando mais um cajun Eita, é verdade 29 de novembro, que é que é o aniversariante O Rodolfo está em Calcaia, Ceará O Fabio em Bom Jardim, Pernambuco O Richard em Campo Alegre, Alagoa Richard, obrigado pela audiência, ele que é da comunidade Tio, me veio o troco de bala A gente está continuando e a pergunta chegando Chegando Pergunte aos nossos mestres Você pode ligar na caixa, Bostão 0813207 15-00 15-00 Moção Essa vai pro Gaguinho Policorpo Queria saber se na boca do céu dele se tem estrela Viu? Se na boca do céu tem estrela Pra ele me responder Aqui é César Filho de Sevilla, Espanha, mas sou de Teresina Piauí Um abraço Abraço Estrela ou não tem? Ele vê a estrela Vê a estrela O senhor, é verdade que o senhor leva a cabeçada no sal da boca? A gente IM APEÇÃO FALSA 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 Obrigado.